Everybody fucking jump! Vamos fazer essa aqui então, a trem do Drift, que está no médio ainda. Vamos iniciar essa bagaça. Bom, galera, beleza. É Drift, né? Só que é aquele esquema do trem do Drift. Então, eu acho que é uma das fases mais estressantes que existem no Need. A gente precisa fazer pontuação, tipo, a gente precisa fazer Drift perto da mulherzinha. Mas ela não anda. E ela também não fica muito... ela fica muito pra trás. Tá ligado? Não anda, velho. Então, isso aqui é muito estressante. Olha lá, ela ficou pra trás, tipo, muito, ó. Aí já não dá pra fazer... não dá pra fazer a porra toda. Acho que essa aqui é a... eu odeio fazer isso aqui, cara. Drift eu gosto, mas o trem do Drift é um inferno, velho. Olha, olha a distância que ela tá no minimapa lá, cara. Eles podiam colocar um computadorzinho mais... mais esperto, tá ligado? E daí, de repente, ela pega e passa a gente lotado desse jeito. Alguma coisa errada aí na EA. Vai ver que a gente vai bater a meta já. Vai dar pra a gente ficar andando com ela e terminar logo essa corrida aqui. Aí, já batemos a meta. Olha lá que se feira. Agora ela vai rápido, ó. Anca a dela. Bati e perdi toda a pontuação. Beleza, já uns 35 mil pontos. Tá ótimo, tá bom, tá suave, tá tranquilo. 27 mil. Não é tudo que a gente quer, né? A gente quer ganhar mais, mas... Fazer o quê? Vamos pular essa bagaceira toda aqui. E já vou procurar outra corrida pra nós. Bom, beleza. Vamos ver o que apareceu no mapa de novo aqui. Ó, tem mais um Drift aqui com o Manu. Vamos lá então fazer. Ok, ok, aqui nós vamos. As camisas estão rolando, rapazes. E apenas façam suas coisas. Beleza. 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 Filé. Turvinha fechadona. Nossa, eu jurei que eu ia bater nessa porra. Vira aí, mano. Sai. Passa a curva, tio. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vim. Eu acho que precisa de mais curva, cara. Tudo isso. Não pode bater, velho. Não pode bater, senão fica foda. Beleza. Beleza. Filé. Beleza. Errei a entrada, errei a entrada. Eu não lembro. Olha, meu carro não tá virando, cara. Eu não sei o que acontece. Vamos, 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 vamos. Errei a curva. Errei a curva. Não, velho. Fiz 10.000 ali. Cadê brinquedo com o Tio Mi? Fiz 10.000 de drift atrás ali. Nossa, errei de novo, cara. Fiz 10.000 de drift atrás. Éh. Furdinha, marota Beleza, a gente fechou o que foi pedido ali de pontuação pelo menos Atenso, véi Que leve, que bom, que bom que a gente passou 63, 67 mil pontos a gente fez Beleza Batemos pra caralho, mas estamos quase alcançando a grana pra gente poder trocar de carro A gente vai se livrar desse carro aí que eu já não estou mais curtindo, véi Não está mais fazendo curva Está foda, véi Vamos ver se a gente ganhou alguma coisa Quem que está ligando pra gente, cara? Manu Não quero ouvir você E que a gente liberou Coletor leve para lótus Não, a gente não usa lótus Então, fechou-lhes Comando de válvula Vamos lá, então Colocar esse comando de válvula aí Bom, galera, beleza Eu coloquei ali o comando de válvula E ó, já liberou a Diablo pra gente comprar Mas eu quero comprar ou a Murcello Ou a... Aventador, véi Ou sei lá Ou vamos comprar a Murcello mesmo Falta só 10 mil E daí depois a gente vai juntando grana Pra comprar a Ferrari depois, tá ligado? Por último Essa Ferrari tem que comprar, véi Acho que eu vou comprar essa... Essa Murcello aqui antes Só que no próximo episódio Quando a gente pegar mais uma grana, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo, por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é isso Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho